Atenção! Vocês já podem assistir a esse filme hoje no NetNow e em todas as plataformas digitais! Irmão, você tem certeza que quer fazer isso? Sim! Como dois e dois são cinco! Quer dizer, quatro! Mas a gente não pode mexer nas invenções do Aventureiro Verde! Já pensou em alguma coisa explode? Claro que não, Gi! Aqui não tem nada explosivo! Você tem certeza! Acho que me enganei! Viu só? Eu avisei! Calma, Gi! Pelo menos a gente encontrou o que estava procurando! Ai, que maneiro! Vem! Ué! Não está fazendo achocolatado! Eu acho que você pegou a máquina errada! Claro que não! Essa daqui é a máquina que faz achocolatado sozinha! Então deve estar faltando pilha ou está com defeito! Eu não acredito que explodir a minha cara à toa! Ninguém merece agora ter que assistir Lucas Tum sem achocolatado! Verdade! Cara, eu gosto muito do Jorge e do Ice! A minha parte preferida dos episódios é quando eles aparecem! Ai, vamos ver de novo, por favor! Olha lá! É agora! O Ice vai fazer a foca! Ai, 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 ai! O que aconteceu aqui? Não sei! Ai, que monstro é esse? Não é monstro coisa nenhuma, Gi! Esse é o Ice! Ele ganhou vida! É! Olha só! Ele é gigante! Que bonzinho! Faz a foca também! Ai, ele é muito bonitinho! É o Ice de verdade! Irmão, foi a invenção do Aventureiro Verde! Ele tirou o Ice de dentro do computador e deu vida! Ninguém pode saber disso, hein, Gi! Shhh! Lucas! Gi! Cadê vocês? Ai, não! É a Zaltureira Rosa! Ela vai ver o Ice aqui! Pensa, Aventureiro Azul! Pensa, pensa, pensa! Pensa! Já sei! Gi, a gente vai esconder o Ice com esse pano e fingir que nada aconteceu! Tá! Vai! Oi, pessoal! A cidade tá tranquila hoje! E o que que é isso? É... 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 É isso! Isso é agir! É estranho assim mesmo! O que importa é que tem saúde! Não, Lucas! Eu tô falando desse negócio que vocês estão tentando esconder com esse pano! Ah, isso daqui! Embaixo do pano! É... É... Isso é um presente surpresa que eu comprei pra você! Pra mim? Sim! E é por isso que você tem que sair daqui! Vai! Some! Vaza! Sai daqui! Escafeda-se! Você não pode ver! Ai, vocês estão muito estranhos, hein? Gi, a gente precisa dar um jeito de voltar com o Ice pra dentro do computador ou vai feder! Ah... Já tá fedendo! Para de graça! Eu, hein? Cheirosinho! Eu vou apertar alguns botões pra ver se funciona! Eu vou apertar alguns botões pra ver se Ufa! Ai, que alívio! Problema resolvido! Vem, bora continuar assistindo a Lucas Tom! Vai começar, hein? Ai, amor! Eu também gosto muito do Jorge. Ele é um sapo muito atrapalhado. Parece você! O Jorge sempre se dá mal no final. Né? Jorginho! Ai, que fofo! Ai, que fofo! Que legal! Ele é verde! Né? Muito fofo! O Jorge e o Alie são amigos inseparáveis. É, melhores amigos. O que foi, pessoal? Que grito foi esse? Deu ruim! Aposto que vocês mexeram nas invenções do Aventureiro Verde Escondido, né? Sim! Vocês vão ficar de castigo por isso. Por sorte, eu sei como resolver essa confusão. Como? Como? Usando o controle do tempo que o Aventureiro Verde criou. O que isso faz? Permite que a gente volte no tempo pro começo do episódio antes de toda essa confusão acontecer. Isso! Isso! Aventureira Rosa, você é melhor! Preparados? Atenção! Atenção! Vocês já podem assistir a esse filme hoje no NetNow e em todas as plataformas digitais. Irmão, você tem certeza que quer fazer isso? Sim! Como dois e dois são cinco. Quer dizer, quatro. Mas a gente não pode mexer nas invenções do Aventureiro Verde. Já pensou em alguma coisa explode? Claro que não, Gi. Aqui não tem nada explosivo. Você tem certeza? Acho que me enganei. Viu só? Eu avisei. Calma, Gi. Pelo menos a gente encontrou o que estava procurando. Ai, que maneiro. Exatamente. Vem. Que bom que eu cheguei a tempo, né? Vocês não têm noção da confusão que iam se meter se saíssem daqui com essa invenção do Aventureiro Verde. Isso daqui... Isso daqui não é uma invenção, não. É um controle velho, olha. Ih, todo estragado. Serve pra nada. Você assistiu o Lucas Tom. Agora se inscreve no canal Lucas Tom e mostra o Lucas Tom para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Colap, valeu. Vamos lá. Eu quero ATP. Vamos lá. Tchau, tchau.